Música Olá meus caros alunos, minhas caras alunas, tudo bem com vocês? Eu, professor Bonfim, estamos aqui para darmos prosseguimento às resoluções dos exercícios do Enem. Mas antes, não se esqueça de visitar a nossa página no canal do YouTube, Enem por Matheus Prado. Beleza, entra lá e dá uma curtida. Vamos agora a mais um exercício, Espíritos. Toda a esfera visual ao longo do ano, nos hemisférios celestes norte e sul, está dividida em 88 partes, incluindo cada uma delas um número variável de estrelas. A unidade de medida utilizada pelos astrônomos para calcular a área de uma constelação é o grau quadrado. Algumas constelações são imensas, como Eridano, o rio celeste, localizado no hemisfério celeste sul, e ocupa uma área de 1138 graus quadrados. Em contraponto, a constelação Norma, localizada no mesmo hemisfério, não passa de 165 graus quadrados. Em um mapa do hemisfério celeste, feito em uma escala de 1 para 1.000, as constelações Eridano e Norma ocuparão, respectivamente, uma área em graus quadrados de... Reparem, temos aqui um exercício de grau de escala. E aí, o que vamos fazer? 1138 graus quadrados é a constelação Eridano. 165 graus quadrados é a constelação Norma. E aí, ele fala da escala de 1 para 1.000. Ora, basta pegar esses valores e dividir por 1.000, já que aqui está de 1 para 1.000. Então, 1.138 dividido por 1.000 corresponderá a 1,138 graus quadrados. Essa é a minha área na escala. Pegando agora o 165, dividindo por 1.000, teremos 0,165. A Norma, que é a constelação Norma e a Eridano. Como ele pede, respectivamente, então teremos os valores 1,131 e 0,165. Isso nos dará a alternativa C. C de Corinthians, C de campeão, C de um exercício tranquilo, sem trauma nenhum. Beleza, pessoal? Não se esqueça de visitar o nosso site, www.guienem.org.br. Lá temos materiais ao dispor que vocês estarão podendo comprar, adquirir. E por um preço risório, simples, barato, não sei quanto que é, mas eu imagino que seja barato. E aí você poderá estar estudando na sua casa, na casa da sua namorada, na casa da sua amante, do seu amante, na zona sul, zona leste, onde você quiser. Tudo bem, pessoal? Um beijo.